Qual o melhor método diagnóstico para detecção de alergia a veneno de vespa? Isso é uma pergunta bem interessante, pergunta muito boa. A gente tem vários métodos para detecção justamente de anticorpos específicos, como a eletroquimiluminescência, a quimiluminescência, mas hoje o padrão ouro para diagnóstico de alergia a veneno de vespa, isso ainda é um pouco controverso, mas muitas escolas médicas consideram, é o método imunocap. Então, se porventura o médico for solicitar uma Gé específica para determinado componente, que ele peça pelo método imunocap, que ele tenha uma sensibilidade e ele teria também uma especificidade maior. Muito obrigado pela sua pergunta.